Boa noite, exploradores da mente, está começando mais um programa Percepção Sem Objeto, com o melhor do rock psicodélico, do ontem, do hoje e do amanhã. Eu sou o Ale Lázaros, que junto com o companheiro Marcelo Pires, guardamos as chaves das portas da Percepção, para que não caiam nas mãos dos caretas sem imaginação. E para começar o primeiro bloco de nosso programa, vamos levar nossa caranga psicodélica pelo mundo com os lançamentos da semana. Vamos ouvir primeiro a música Yours, nova música da banda australiana King Gizzard and the Lizard Wizard. Em seguida, vamos com a banda de Seattle, La Luz, com a música In The Country. Logo após, vamos ouvir a banda Monsoon, que estreia internacionalmente aqui no programa, com a música Purple Hibernation. Banda de Bruno Soares, ex-guitarrista do Medusa Mod, Nuvens Invisíveis e Sonora Fantasma, que agora, com a sua nova banda, está botando para quebrar agora em San Francisco. E para fechar o bloco, a nova música do A Place to Bury Strangers, banda Nova Iorquina, com a música End of the Night. Então, acenda os sentidos e... Sede, sede, sol! Sede, sede, sol! O que é isso?